Olá pessoal do YouTube, eu sou Jacob Sitoe de Moçambique aqui na África, eu quero te mostrar um pouco como é a minha comunidade, eu agora estou na província de Manica e no distrito de Banduz, onde você vai ter o privilégio de conhecer a comunidade, o dia a dia de nós jovens aqui na zona, e também agora estamos na época de frutas, temos mangas agora e temos a maçaroca, então pessoal, por ter isso tudo, vocês vão ter o privilégio de ver detalhes. Se ainda é novo no canal, se inscreva, deixe um like, partilhe para que o nosso canal possa cada vez mais crescer, as pessoas possam conhecer a cultura moçambicana, possam conhecer o turismo como Jacob Sitoe. Eu tenho viajado para muitos sítios onde eu mostro da nossa cultura, as paisagens, as praias, os hotéis, os lojas, muito mais. Então, deixe um like aí, partilhe, partilhe para que o nosso canal possa crescer. Sem mais delongas, vamos vos mostrar um pouco da nossa zona e o que nós fazemos aqui na nossa zona. Alright? Let's go! Partindo daqui mesmo da sala, vocês podem ver as mangas aí, vamos lá vos mostrar a casa de banho, por aí, essa é a cozinha, então, aí em casa do vizinho, e a gente vai ver, como eu estava a dizer, que estamos na época de manga. Vocês podem ver nas árvores, tem muitas frutas de manga, tem muitas frutas, outras estão verdes, outras estão maduras, mesmo aqui no chão, outras já caíram, podem ver aqui, aqui, essa é uma manga, aí também, assim mesmo, muitas mangas aqui, então, é dessa maneira, do outro lado, vocês podem ver mangueiras também, com muitas mangas, e veja só as casas, as casas nossas daqui, são muito diferentes das outras zonas, vejam só o capim por cima, e também, outros que tem um pouco de condições, né, fazem casa de chapas, e assim sendo, vocês podem ver aí, as coisas, o meu amigo aí chegou, grande homem, e aí, o meu amigo chegou, é para nós brincar um pouco, né, jogar um pouco a dama, tem um, tem um jogo que nós jogamos, então, ele já chegou para nos divertir um pouco, né, um bocado, a chuva caiu um bocado, e tendo essa chuva aí, ah, o poço que nós, ah, buscamos de água, já está um pouco cheio, ou seja, já tem água suficiente, gente, eu já vos mostrei essa casa de banho, vocês podem ver, as casas, né, daqui, são dessa maneira mesmo, então, ah, eu vou vos mostrar um pouco aí, como que eu posso, a água que está aí, para ver um meninozinho aí, está chorando, não sei o que aconteceu, pois, estavam a brincar, eles levam uma brincadeira de não gosto, hum, então, ok, vamos aí, vos mostrar, está a ver as casas daqui, vocês podem ver as casas, são diferentes, sempre as casas daqui, são diferentes, então, estamos aqui no poço, vocês podem ver, eu queria vos mostrar esse poço, sei lá, vocês conseguem ver ou não, esse é o poço, onde nós buscamos a nossa água, a água que nós buscamos aqui, água de tomar banho, água de lavar as coisas, então, nós buscamos aqui, é, tudo bem, deixa-me eu aproximar para vocês verem, então, eu estou aproximando aqui, para vocês verem, como que é o poço, ah, para ver como que é a água, ah, aqui está, vejam, aquela coisa de potija que caiu aí, é para buscar aquela água, né, a água dele é esta mesmo, então, de lá, eu consigo ver algumas suidades, que deveriam ser retiradas, então, este é o poço, em que toda a comunidade daqui, é, vem buscando a água, né, dessa maneira mesmo, como último dia daqui, hoje, como último dia estando eu aqui, eu gostaria de vos mostrar detalhes básicos, das coisas, das pessoas, aqui estão os meninos a brincarem, digam lá, é, então, aqui, os meninos a brincarem, ah, aqui, esse tubo aqui, as pessoas buscavam água, uma vez, eu mostrei a escassez de água, as pessoas buscavam aqui, então, essas são as crianças, que vocês podem ver, então, todas elas, aqui, digam lá, aí, aí, dentro, vocês podem ver, estão acendendo fogo para cozinhar, com licença, estão acendendo fogo para cozinhar, aqui, dentro de casa, da cozinha, né, a cozinha é dessa maneira mesmo, então, ah, a vida é assim aqui, no campus, né, agora, acenderam o fogo, vocês podem ver o fogo aí, acenderam fogo para fazer, ah, mata-bicho, ou pequeno almoço logo de manhãzinha, do lado aqui, vocês podem ver a lenha, ah, também, vocês podem ver aqui, as mangas, como eu disse, que aqui tem manga, tem manga aí, também tem tomates, ah, e, ah, é dessa maneira mesmo, aqui estão as crianças a brincarem, ok, então, aqui está a maçaroca, não sei se vocês já viram, ou vocês comem aí no Brasil, ou em outro país, diferente, não sei se vocês já assam dessa maneira, assim, então, bom, muito bom, então, aqui, aqui em casa, estamos aí, com o jovem, seu nome é quem? José. É isso aí, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam, subscrevam-se já no canal, este era o vídeo de hoje, aqui, na minha zona, eu nasci aqui, cresci aqui, estudei aqui, e sou daqui, então, é exatamente isso aí, muitas mangas, muitas frutas, muita produção, muita criação, de gados, caprinos, suínos, e muito mais, aqui, as coisas são dessa maneira, então, veja aí, do lado, como que estão os jovens, para fechar o vídeo. E aí, e aí, e aí,